Chega nesses caras aqui, mano, tô querendo saber quanto que é o inventário desses caras, velho Chega ali pro cara ali, ô mano, calma aí, calma aí, mano, filha da mãe, velho, os caras vazaram Ô, mano, dá esse 10, calma aí, calma aí, calma aí, alô Pô, o cara não para, mano, que isso Ô, mano, dá esse 10, se eu perguntar aí, mano, uma parada Qual o espaço desse carro seu aí, mano? 60 kg, é 60 kg É 60 kg? É o melhor que tem, mano? Ou tem outro que é mais? Não, mano, calma, o melhor é o caminhão, o melhor é o caminhão O caminhão cabe mais, 300 O caminhão é de 150 e 300 Ah, mas tipo, de 150 vale quanto aqui pra comprar? Não quer rachar um caminhão fazendo um score, não, mano Para ali, para ali comigo Ah, o que, mano? Você quer rachar um caminhão? É, tem caminhão aqui, não sei Pera aí, eu vou encostar ali, pera aí, vou encostar ali, né, conversa Beleza, olha lá Os caras estavam falando um com o outro lá Achei que aquele cara está querendo rachar o caminhão comigo Deixa eu perguntar ali como é que é as paradas Cara, de facção Luzinho vermelho Opa, o que aí? Então, mano, eu estava querendo comprar, tipo, um carro pra... Pra estar fazendo as entreguinhas aí, né, pra ganhar um dinheiro a mais É, eu posso contar a verdade quanto que eu ganho Enquanto eu vou fazer uma entreguinha aí De dinheirinho, tipo, um coisinho sujinho aí É, uns 24 doletas, né 24 cada entreguinha, mano? Cada entreguinha Pô, mas 5 entreguinhas, então você compra um desse aí, né É 110 mil? Pô, pô, você faz... Isso, 110, você faz 4 entregas e já compra um desse aí Porra, tu acha que eu vou pegar uma dessa, hein, velho Acho que vale a pena, bicho É, 60, você faz aí... Pô, meu carrinho ali, mano Carrinho ali, 25, velho Aí quebra É, já pode, hein É, vale a pena Eu também tinha um carrinho daquele ali Eu peguei essa daqui daí Ah, pode, creche Bonita pra caramba, hein Você faz uns 18, né, naquela ali Rapaz, bicho é bonita Então Foda que é se a polícia vier uma dessas aí Já tá ligado que o cara tá fazendo alguma coisa errada, né Nada Até agora parou, eu não Todo mundo com a S10 na cidade, pô Eu nunca vi uma cidade com tanta S10 na vida, velho É, isso aqui é a Maroc A S10 é aquela branca ali Ah, sim Tô confundindo Tô confundindo, tá Isso aqui é S10, é aquela da Maroc E as duas é o mesmo tamanho, alguma coisa? É, é a mesma coisa Ah, pode crer, velho Então beleza, mano, eu vou dar uma checada lá depois Deixa eu ver se eu consigo Tá, tá trabalhando o que aí, parceiro? Ah, eu tô fazendo umas coisinhas, né Tô no pouquinho em pouquinho pra ver qual que tá dando dinheiro bom, velho Tem que fazer um dinheiro aí Vou conversar com o carinha ali, já que eu volto aqui Beleza, vai lá, mano, falou Valeu aí Rapaz, isso aqui, não sei se aconteceu com ele aqui não Deixa eu ir lá, rapaziada, é o seguinte, hein Tá ligado a parada da carteira que eu falei pra vocês, mano Achei que tinha que fazer aquela prova, tá ligado Não, só cheguei lá e comprei Simples assim, fui lá Paguei 1.400 pela carteira Acabou, não precisei de fazer nada não Porra, então foi aquela mensagem à toa, tá ligado Achei que eu ia ter que fazer aquela prova chata do caramba Então vamos aqui, mano Vamos dar aquela mexidinha no carro Tô com 1.100 na mão ali Que eu peguei 2.400 pra tirar a carteira Só que não precisou Vamos ver o que a gente pode fazer com 1.100 aqui, velho Eu vou fazer mais entrega lá no Exxas Porque eu quero pegar aquela S10, mano S10 ou a Amarok, né Que o cara falou Acho que com 1 das 2 aí A gente já consegue fazer umas paradas top Vamos entrar aí com o nosso carro O que que dá pra deixar ela mais top ainda Brake Nossa, brake não dá, mano O que que é isso, jovem? Olha o preço disso, calma aí Suspensão, olha isso 4.000 pra deixar muito rebaixado, velho Calma aí Vamos ver outra coisa O armor Nossa senhora Turbo 15.000, moleque Não, rapaziada Acho que não vale a pena ainda não mexer nisso aqui, hein Muito, muito, muito caro, velho Resplay Light Deixa eu ver Light Então, né Assim, ou assim Neonzão, né Então, neonzão Neon kit Neon layout Frontal Traseiro Neon color Pode crer, velho É muito caro as paradas aqui, velho Olha isso Eu acho que não vale a pena não tá investindo em nada aqui, não, hein Window Window a gente já mexeu Rodas Sport É, rodas a gente até que pode trocar se tiver uma top aqui, vamos ver Não tô achando nenhuma que me chame a atenção, não, hein Essa aqui ainda é melhor pra mim Ele serve Assim, deixa a roda pequenininha, né, mano Essa aqui é a roda gigante Nossa, off-road Montar roda off-road é foda Tudo, né É, acho que não precisa disso não, mano Ah, aqui tem as rodas, tio De fábrica E tem essas aqui, ó Hum, gostei dessa Gostei dessa Não sei não, hein Vou deixar padrão como é que tá Eu acho melhor a gente guardar esse dinheiro Tem um cara aqui já, mano Alô Ah, pô, o cara tá com um Audi ali, velho Audi R8, será que ele ali? Eu acho que o nosso carro tá top assim já, velho Pra gente continuar fazendo as paradas Deixa eu marcar lá em cima Por que que eu quero marcar lá, mano Porque Se o chefe tiver lá O chefe dos caras Eu posso perguntar ele se ele me empresta um caminhão Porque ele cara lá falou que ele não tinha pedido Mas eu tô ligado que ele falou, mano Se eu precisasse de arma Ou um caminhão Pra tá fazendo as paradas Ele emprestava Eu não sou surdo não Eu creio que eu ouvi isso sim Vambora lá Ó, tem um caminhão ali, mano Cês tão vendo lá Aquele caminhão não tava ali ontem não, hein Será que a gente já buzina? Vai ter aquela buzinada Pra falar que a gente tá entrando Tranquilo Vai deixar meu carro aqui na garagem Como sempre, né Esses caras tão aí, hein Tem dois carros aqui, pá Não vejo ninguém Pra gente tá falando Opa, tô entrando aí, mano Tem ninguém aqui, mano Tem ninguém aqui agora Tem uma porta aberta aqui Tem ninguém Ixi, os caras nem tão aí, véi E o que eu tô fazendo aqui? Não tem nada aqui, né Eu tenho que ir lá pegar as paradas É, rapaziada Eu ia pegar esse caminhão aqui Emprestado, mano Mas o Dom não tá aí, véi Nossa, esse caminhão vale 900k, véi Isso é louco Dinheiro pra caralho Até conseguir esse dinheiro aí, véi Ai, caralho Deixa eu pegar meu carro Deixa eu ver o local aqui Novamente A gente tá pegando a parada É aqui Eu vou fazer aqueles cortezinhos, hein Não vou ficar na estrada não Já corto lá pra cima Depois eu corto em processando Vendendo, beleza Pra não ficar muito, muito, muito Pensativo os vídeos aí Acontecer qualquer coisa A gente coloca Então eu já volto aí Quando a gente chegar lá em cima Eu volto Eu volto Chegamos aqui no local De boenas De boenas Vamos aqui processar, mano Processar não, né Vamos pegar Eu vou pegar, tipo, 30 Vai encher não, né 30, 40 Enche aqui pra mim Vou pegar 50 Vou pegar 60 Porque o processo Quando encher na minha mochila Eu taco pro carro Acho que 60 dá 60 dá 120 70 Acho que eu vou ter que jogar até fora Porque o pra mim Fica 76 Eu acho que o máximo O carro é 25 Então dá 101 101, cara Vamos pegar 60 Mas provavelmente Eu vou ter que jogar fora o bolso Deixa eu ver aqui Oh, porra Calma aí 13 Então eu vou dar aquele cortezinho Quando eu terminar Eu volto Rapaziada Peguei a quantidade Que eu necessito aqui Agora vamos lá Pra aquele local Daquela processada Básica mesmo Tô indo pro lado aqui Ver se não fica nenhum, né Nenhum dos gramadinhos De polícia Estão operando Só esperando a gente sair, né Eu dei uma batidinha ali Uma batidinha não, né Olha isso Que aconteceu com o carro Quebrou o vidro traseiro E o da lateral direita ali O último Vou fazer uma curva aqui Com o drift O bicho só bateu de lado E plá Daquela batidinha De leve Rapaz, a gente vai ter que fazer Muito dinheiro Pra aquela S10, hein Pô, aquela S10 Tá dando 24 mil, cara Por entrega, mano A gente conseguir 24 mil Por entrega, véi Nossa senhora, mano Que que é isso, mesmo O que que é isso, mesmo Não dá pra pegar uma S10 top, mano A gente vai ter que pegar uma S10, véi Se bobear, mano Vamos ver Vamos ver se a gente acha alguém lá Se o cara não emprestar o caminhão Vou perguntar se ele empresta um money Pra gente pegar um S10 logo, hein Aí a gente vai ficar devendo os caras do Mortal Club Ai, caralho Não sei se vai dar certo isso, né Mas vamos ver Se o cara emprestar a nós E eu pago os caras rápido, véi Duas viagens eu pago o cara Se ele não emprestar, tá ligado Deus ou não Três, três viagens eu já pago ele E tudo que eu pegar do próximo é tudo meu, véi É, malandro Vamos ver Vamos ver se os caras vão investir em nós aí Depois eu vou ver se eu acho alguém Algum deles Pra pegar, tipo, entrar em contato, tá ligado Perguntar se ele me empresta Se emprestar, bem Se não emprestar O que que eu posso fazer, né Eu vou ter que fazer mais entregas Muito mais entregas, mesmo Mas talvez eu faça em off também, né Algumas entregas Pra completar ali o dinheiro Já que eu tô com alguns vídeos Já é adiantado Quer dizer, agora Agora é quinta-feira, mano O primeiro vídeo acabou de sair Desse servidor que eu tô jogando Então vocês tão vendo esse vídeo aqui na quarta Já quase uma semana depois Então Eu gosto de ficar bem adiantado assim, né Pra Caso aconteça algum problema Como eu já falei Então Eu vou tentar jogar um pouquinho em off Pra recuperar Pegar um dinheirinho ali Caso o cara não empreste, né Dinheiro pra nós Aí eu jogo em off Chego, pego mais uns 30, 40 mil Já fico com quase 70, né Ai, então que boa Então eu vou dar aquele cortezinho Até eu chegar lá no No processador E qualquer coisa também, mano Eu vendo esse carro aqui, velho O que vocês acham? O carrinho tá top, né, mano Porra, isso que é foda Vendo esse carro, velho Esse carrinho todo pretinho Tá muito top, velho Deixa nos comentários Se eu turno ele Vocês viram quanto que é o preço Pra turnar Deixa nos comentários Eu vou turnar esse carro Ou eu posso vender ele, velho Deixa aí nos comentários Se for pra turnar esse carro Vocês estão ligados Que a gente vai gastar uma grana, velho A gente vai queimar uma grana nesse carro Só o turbo É 15 mil, eu acho que eu vi, né 5 a 15 mil Acho que é 15 mil 15 mil o turbinho dele, velho Mas chega nessa parte aqui Dá umas travadinhas Acho que é por causa das empresas gigantes Que tem aqui Lógico, né, meu PC Então Deixa no comentário Se eu vendo ou não esse carro E eu Não sei lá, hein O carrinho tá muito massa, cara Lógico que ele tá quebrado agora Mas Tô ligado que ele tá inteirinho O bichinho é É zica, velho Como Eu não sei, né O que vocês acharam do carro ainda Como eu tô falando Que eu tô gravando aqui Na quinta-feira, velho Saiu um vídeo pra vocês Pra primeira vez lá Nesse servidor Então eu não faço ideia A gente já tá chegando ali Então Quando eu pisar lá Eu volto Esse caminhãozinho aí Ia ajudar nós, hein Porra Será que tem gente lá Eu vi umas cabeças lá Será, mano? Tô caminhão aí Olha os caras ali, mano Os caras tão ali Calmei, calmei E aí, mano Não, não Calma, calma Sou eu Sou eu Eu peguei a autorização Com vocês lá, mano Sai do carro Calma, calma Que boa, mano Encosta o carro Encosta o carro Demorou, demorou Encosta lá no canto Caralho Caralho Os caras aqui, mano Acosta aqui Olha os caras aí, mano Deixar aqui ou mais pra trás? Esse cara não responde, mano Caralho Olha os mano aqui, mano Os caminhão deles, velho Eu não vou entrosar, não Deixa eles quietos ali Calma Se eles vieram falar comigo aqui, né Eu respondo Como que a polícia vai colar nesse lugar aqui, mano? Olha o tanto de gente que tem aqui, velho Tudo da máfia dos caras, velho A menos que vocês vão vir aqui falar comigo Ou eu só vou ficar quieto aqui na minha Aí, mano E aí? É o seguinte Pra subir lá Antes de você subir Manda no barra ilegal A águia tá saindo do ninho Pra gente saber que você tá entrando lá Ah, beleza A águia tá saindo do ninho Demorou É Entendeu? É entonha, um parteiro E aí, mano E aí, mano? Ô, assistiu os vídeos lá, porra É nóis É nóis, velho Valeu Rapaz, mano Que da hora É, o Tonhão vai no YouTube lá, mano A águia tá saindo do ninho Você é Silva também, viu É, se é Silva, Silva tá tranquilo Silva a gente boa Deixa eu encher o carro aqui Porque ela não tô, mano Colocar 25 Porra, esse carro tá cabendo 25 só, mano Dá uma no prejuízo O cara tá apontando o dedo pra mim, mano E aí, esse cara aqui não era o cara da tartaruga, mano? Que isso? O cara veio me teleportando, velho O cara deve morar lá na casa do caralho E agora? Não sei se eu falo com os caras, mano Serra louco, os caras tudo armados, velho Deixa eles puxar o assunto aí, mano Deixa quieto Deixa eu ficar parado aqui Deixa eu ver aqui o Quanto que tem Ah, vou esperar A águia está saindo do ninho, esse é o código, a águia está saindo do ninho. Tem que mandar essa, não posso esquecer, mano, disso. Cara, que parece um titãozinho de chororona, mano, cabelinho. Se eu falo isso para ele, pode até que ele me mata, deixa eu ver uma coisa aqui no meu inventário. Aí eu ia pedir emprestado a eles esse, não, 67, não, 95 fora, lixo, 5. Eu ia pedir emprestado isso aí para eles, esse caminhão deles aí, só que, né. Acho que acabou, hein. 77, de boa. Caralho, vai caber todo mundo daquele carro ali, mano. Isso aqui dá para passar ali sem gostar do carro. Valeu aí, mano. Tá nóis, hein. Valeu, valeu. Até nóis. Falou, mano. Caralho, de caminhão que tem ali, velho. Nossa, a gente vai ter que pegar um caminhão desse, velho. Nossa, 900k um caminhão desse, velho. Isso aí é louco, mano. Como que a gente vai conseguir 900k, cara? Sei lá, hein. Vocês devem ter reparado que o cara me chamou ali pelo nick sem me apresentar, mano. Mas é que eu posso fazer, né, velho. Cada um a cada um, né, velho. Eu creio que isso não pode. Você não pode chamar pelo nick. Você tem que puxar conversa e tal. Porque aqui no jogo eu não faço vídeo, porra. Faço vídeo é pro YouTube lá de fora. Quando você for falar comigo fora da RP, você tem que falar assim, ó. Fora da RP aqui, pá. Vamos ver seus vídeos aí. Tudo bem. Tá de boa, deixa passar essa aí. Vamos agora. Mano, já até esqueci a frase, mano. A águia está entrando no ninho. Deve ser isso, velho. Eu vou botar na mente que é isso. Mas a águia está entrando no ninho. Nossa, se eu errar essa frase vai me quebrar, mano. Será que é isso mesmo, velho? É foda, mano. Esse cara ficava falando e agora eu esqueci. Eu acho que é isso mesmo. A águia está entrando no ninho. Tá de boa, tá de boa. Acho que não tem nenhum deles lá, né. Ou foi um... Ah, não. Foi um caminhão pra lá, mano. Acho que foi um caminhão pra lá já. Tinha... Tinha três. Tinha três caminhões, eu acho. Agora lá só tinha dois. Acho que eu vi um ir embora mesmo. O caminhão é igual aquele ali de cima que acabou de passar na ponte. Tá, a gente está 1.7km de lá. Quando estiver chegando lá, aí eu vou mandar mensagem pra eles. Beleza, então eu já volto aí pra vocês. Caralho, a polícia está na operação na favela do Elipa. Agora vai saber se não é essa favela que eu estou, mano. Meu Deus do céu. Onde é a gente que eu venho me enchiava, hein. Passa direto. Aqui não é favela, não. Isso. Deixa eu mandar mensagem. Que legal. A águia que está entrando no ninho. Mandei lá. A águia está entrando no ninho. Eu creio que a mensagem é essa, mano. Creio que a mensagem seja essa. Deixar aqui o carro aqui, né. Desse jeito. Vai que eles estão querendo botar aqui também. Porra, tem um caminhão parado aqui, mano. Por que os caras não pressa a nós, velho? Se eles chegarem aí, eu vou tentar pedir a eles, velho. Vou vender essa parada aqui que está na minha mão. E depois eu vendo o que está lá no carro. Então deixa eu vender essas paradas aqui e já volto aí com vocês mesmo. Tá, mano. O nosso mano tá aí. Já chegaram. Tranquilo? Os caras nem falam, velho. Que de bandana na cabeça. Só de jaquetão. Ainda não sei se você entra para ser autoclub não, velho. E aí, mano. É mudinho, mano? Calma aí. Bonita mesa, mano. Tô ligado. Mesinha bonita. Os caras parece que é mudo, mano. Ah, deixa eu terminar aqui e já volto. Aí, terminei de processar tudo, velho. Quanto dinheiro deu? Vamos ver. Eventário. O inventário. Não para, não foge, não. Dezoito mil e oitocentos de dinheiro sujo, hein. Vamos ver quanto que é de dinheiro que a gente vai fazer nessa mão aqui, hein. Dezoito mil e oitocentos de dinheiro sujo. Então, deixa eu aqui ver lavar todo o money e eu já volto com vocês. Pronto. Ganhamos treze mil, cara. Com essa leva, hein. A gente já tava com mil na mão, né. Então, a gente ganhou treze mil, velho. A gente já tá com quarenta e sete mil. Quarenta e sete mil no banco, hein. Vamos lá guardar essa parada. Tem uns mano aí, cara. Só que os caras não falam nada, tio. Os caras ficam mudo. Vambora lá. Quero guardar esse dinheiro, né. Vocês estão ligados. Como é que sai agora, mano, cara? Ó, o cara tá aqui, mano. É, mano. Tá acontecendo alguma coisa aí, velho? Calma aí, calma aí. Hum, tá chegando uns caras aí, mano. Nossa, que susto. Eu achei que era a polícia, mano. E com o helicóptero. Valeu, mano. Os caras estão aí fechando ali pra que ninguém entre, velho. Tá legal, cara. Não é benção? Quanto que eu tenho dinheiro sujo aqui na mão? Vou botar no veículo. Botar no veículo não, porque no veículo demora pra caralho pra me jogar fora, mano. Acho que eu tenho 380 em dinheiro sujo aqui na mão. Vamos ali em cima. A gente guarda esse money. Vamos ficar tranquilizando novamente. A gente vai dar com 47 pau. Ficar esperto aí, né. Tem sempre aqueles mongoloides querendo assaltar. Tá logo ali na frente ali, ó. Vamos guardar esse parado. E aí, já vai dar para finalizar o vídeo. Porque a gente vai estar com mais 10 mil no banco. Eu vou tentar, cara. Faz o seguinte, ó. Tem uma moto vindo aí, mano. Só depositar. 14 mil. Foda-se. Passou direto. Eita, porra. Que que foi isso? 47 mil e 400, mano. Então é isso aí, rapaziada. Nosso dinheiro tá subindo, hein. Nosso dinheiro tá subindo. E acho que daqui a pouco a gente pega aquela S10 ou Amarok. Deixa nos comentários aí. Que que vocês acham que eu devo pegar S10 ou Amarok. Provavelmente quando eu for ver isso aí, eu já vou ter pego um ou outro, cara. Então... Sei lá. Eu vou decidir na hora lá, mano. Se eu vou pegar S10 ou Amarok. Beleza? Então deixa aquele like. Fortalece aí com nós. Valeu. Falou. Fui. vai. Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri